O que você mais precisa fazer para que seu canal venha a crescer aqui no YouTube? Eu sou o Leonardo Campos e seja muito bem-vindo aqui no canal BPV. Fala aí pessoal, segundo episódio aí do Minuto Creator, essa nova série aqui do canal. E hoje vamos bater um papinho aí sobre a questão daquilo que é mais importante para que seu canal venha a crescer aqui no YouTube. Vamos tirar fora o que são várias coisas, tá? É o complemento de tudo isso que faz o seu canal crescer. Mas vamos tirar fora qualidade de imagem, qualidade de áudio, metadados, né? Que é muito importante para você ser ranqueado. Enfim, vamos tirar fora tudo isso. Eu falo para você o que você precisa para você. O mais importante para você crescer aqui no YouTube é você se preocupar com o conteúdo. Ah, Leonardo, mas disso eu já sabia. É, só que você não sabe é que muitas vezes a falta de paciência de muitas pessoas é o motivo do grande fracasso dela. Porque entenda bem, quando você se preocupa com o conteúdo e fazer uma coisa de qualidade, não só com qualidade visual e qualidade auditiva, né? Um áudio bacana. Enfim, quando você se preocupa em trazer uma boa informação, né? Você se posta bem em frente à câmera, você fala bem, procura trabalhar a sua dicção, enfim. Para trazer aí uma melhor qualidade para as pessoas, você pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde, dependendo do nicho, né? Do seu vídeo, porque tem vídeo no YouTube que nunca morre. Tem vídeo no YouTube que as pessoas sempre vão procurar. Então, dependendo do seu nicho, você fique sabendo de uma coisa. Mais cedo ou mais tarde, esse seu vídeo vai ser encontrado pelas pessoas. E basta que aconteça um burburinho em que um ou outro comece a compartilhar e o outro vai compartilhando. Isso vai fazer o seu vídeo bombar. E esse vídeo vai trazer muitas visualizações e muitos inscritos para o seu canal. É assim que funciona. Depois, não fique preocupado, porque esse, digamos assim, esse pico que tem nesse vídeo vai chegar a um ponto que ele vai baixar de novo, ele vai normalizar de novo. E depois, esse vídeo pode bombar de novo? Pode bombar de novo. Como eu falei para você, dependendo do nicho, as pessoas estão sempre procurando certo tipo de conteúdo. Então, vamos supor que aconteça isso com quatro vídeos seus. Vídeos que de repente estavam lá com poucas views e tudo mais e esses vídeos são descobertos. Pronto. É o bastante aí para você ganhar muitos inscritos e muitas visualizações. É isso que faz o seu canal crescer. É a coisa mais importante. Por isso, preocupe-se com o conteúdo. Eu vejo muitas pessoas perdendo muito tempo em entrar no canal de outras pessoas, pessoas de youtubers maiores e ficar colocando. Ah, se inscreve no meu canal, ou então eu troco inscrição, eu troco subs, né? Isso é uma perda de tempo. Além de prejudicar o teu canal, o YouTube, por natureza mesmo, por natural, você já tem muita gente que se inscreve no teu canal e não acompanha. Que são os inscritos fantasmas, né? Eles se inscrevem por um motivo que a gente não sabe, mas eles não acompanham o teu trabalho. Então, pelo natural, já acontece isso. Agora, imagina você que troca inscritos. Você está afundando o teu canal. Então, não perca tempo com isso. Outra coisa que é perda de tempo é esses grupos do Facebook. As pessoas que entram lá, entram só para poder divulgar. Elas nem olham nada. Então, você só está perdendo teu tempo lá, ficando lá 20, 30 minutos, divulgando em vários grupos do Facebook. E esse tempo que você está perdendo lá, você estaria se concentrando melhor em pesquisar mais sobre o assunto que você vai falar, entregar um conteúdo melhor, melhorar a qualidade da sua edição. Enfim, coisas que vão trazer, de repente, não hoje, não na atualidade, mas futuramente, vai trazer benefícios aí para você. Então, essa foi a dica de hoje. E vale lembrar, se você quer que esse quadro continue, aquela meta de 500 likes aí para ajudar o canal. Eu vou ficando por aqui. Estou deixando esses dois vídeos aqui na tela, caso você não tenha assistido. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. E como é de costume, nos encontramos no próximo vídeo.